Eu só preciso de mais potinho, é só isso que eu preciso, porque a minha arma não tira nada, picada, picada, picada Caraca, o que ele vai fazer? Agora ele virou capiroto, capiroto de verdade Fala galera, vamos continuar a nossa primeira jornada aqui em Elden Ring Estou aqui ainda em Kaelic, pois é, ainda, meu Deus, tem muita coisa pra se fazer nesse lugar aqui ainda Vamos matar esse caboclo aqui, por que tem tanta gente aqui amontoada, hein? Tem algum item bom, secretinho aqui, é isso? Por que que tá todo mundo amontoado aqui? Tem um item ali, hein? Tem um cabeça de abóbora louco Tô louco, eita, tem um mago bem ali, eu peguei um liro de Mikela Vou ter que descer do torrent, gente Não, melequito, para com isso, para de me jogar coisa de longe, sim Isso aí, deixa eu pegar logo o item Vamos pegar item, é tão bom pegar item, gente, o que que mais tem aqui de legal? Ah, uma arma Pedra de forja, ah, não, gente, para mim E tu vai me dar um item aqui, presta? Não, gente, eu só fico levando na cara desse bicho, velho, aqui Nossa, mas que nojento, velho Pô, gente, esse lugarzinho é cabuloso, eu tô com vontade de ir embora daqui já Já quero vazar daqui já Não tô querendo mais ficar aqui, não Posso chamar o perfumista, não, para me ajudar? Porque aqui o negócio tá difícil, viu? Tá difícil demais, gente Obviamente eu já morri mais do que de uma vez Obviamente Vou morrer pela milésima vez aqui, pelo jeito Cura, minha filha Gente do céu, que lugarzinho Nojento, cara Não, agora eu tô brava, agora eu tô zangada Tô muito brava Vocês vão se ver comigo agora Ai, quase, quase Quase que eu caio embaixo, gente Meu céu Ai, esses bichos só dão um item inútil, não Nossa, eu tenho que tomar cuidado com esse cabeça de abóbora louco aqui Que o bicho é muito doido Toma ali Nossa Ele dá muito dano, mas eu também tô dando bastante dano nele Ô, seu mago Nossa, ele tá pronto Não, essa vara do cabeça louco de abóbora aqui é muito grande Pega Pega longe demais Morre pra água Pedra de santuário Ai, gente, essa pedra é utilizada pra produção de itens Ah, eu queria agradecer o Breno Que ele falou pra mim uma dica bem legal Eu tava reclamando no último vídeo sobre Não conseguir, depois que eu pegar o item Já direto pro inventário e já abrir o item, né Pra eu ver o que que era E aí ele falou pra me deixar o inventário por ordem de aquisição E aí ficou bem mais fácil Breno, muito obrigada Hum, pedra de forja sombria 4 Muito bom Vamos descer? Nossa, gente Aqui é cheio de podridão escarlate, né Meu Deus do céu Tem um negócio aqui Que negócio é esse? Examinar E o que acontece se eu examinar? Entendi, não Enfim, gente No último vídeo também eu pedi uma dica De como chegar aqui nesse lugar Aqui, ó Que eu procurei, procurei Cai no abismo zilhão de vezes aqui Não consegui E o Bruno falou aí nos comentários, gente Que eu tenho que ir lá pro início da área Ó, tem uma areazinha aqui, gente Vamos descer aqui Vamos entrar logo aqui Peraí que depois eu termino de falar Tem um bicho me jogando Me jogando coisa ali Vamos ver o que que tem de legal aqui, né Colocar nossa lamparina Lamparina Tem uma gracinha linda ali Vamos acender Então, gente O Bruno falou pra mim Que pra chegar aqui Eu tenho que vir para o Rio Sió É, bem aqui Eu tenho que vir aqui Aí vai ter uns paranauê Que vai entrar subterrâneo Uns elevador Uns negócios É bem complicado o caminho Pelo que ele falou Mas eu vou tentar ir lá depois Obrigado, viu, Bruno Pela dica Arco da runa Muito bom E o que mais que nós temos por aqui Vamos colocar nosso escudo, né Sempre bom andar com escudinho, né Sai, rato, velho nojento Nossa, tem muitas celas aqui, hein Rato, velho Esses ratos, velho Não prestam nem pra dar Runa pra gente Dá tão pouquinho, né Nem compensa matar essas praguinhas Gente, esse jogo vai fazer eu ganhar meu menino Antes do tempo Não tem condição, não Meu Deus do céu, cara Ai, gente Do céu Meu Deus Que susto da gota serena Gente, eu tô escutando umas Uns ronronar aqui Muito estranhos Uns negócios Ui, gente Cruzes Morre aí Já tá com as mortes mesmo Termina de morrer Tem como abrir, não Tem um item lá dentro Eu queria abrir Valei Ele se explode Pra matar a gente Que bicho nojento Nossa, eu tenho que tomar cuidado Morra, nojento Como é que eu abro? Consegui saquear Vai explodir Ué Caiu um ar Ah, esse anãozinho Véi, eu vi ele lá em coisa também Lá em Liune Assim que eu cheguei Sai, praga Ai, gente Deve ter como eu entrar lá dentro, né Porque Tem um monte de itenzinho lá dentro Meus olhos estão brilhando Aqueles itens lá Uma porta que não se abre O que não é novidade nesse jogo Tem dois anãozinhos ali Tancando naquela porta Gente Olha só que absurdo Não Mulher do céu Não faz isso não Meu Deus do céu Gente, eles são muito cabelosinhos mesmo E dá um dano absurdo Curuzes Tem que tomar muito cuidado, gente Ah, não tem como abrir nada aqui nesse lugar Meu Deus do céu Espera que tem um ratão aqui Queleca Travou o meu ataque Sai, praga Arco da runa Ah, é tão bom encontrar arco da runa, gente É muito bom isso aqui Ai, meu pescoço Tantaruga Bom também Não 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 Ah, morreu pra esse ratinho Vem aqui não Pelo amor de Deus Ai, ai, gente Do céu Tem um bichinho ali Vamos tentar atacar ele à distância Porque provavelmente Não vai ser só ele, não Que tem aí Com certeza tem mais, né? Certeza Cadê o resto? Cadê o resto? Olha o outro ali em cima Oi, tô dizendo Esse bichinho vem quando eles voam em cima da gente Tudo uma vez Menino Vem, pode vir Vem Ih, se enganchou na mesa Destruiu a mesa Gente, eles tem uma risada muito louca, né? Uma cabra demais Essa risadinha deles Curuzes Uma runa Hum, tô gostando aqui Tô ficando rica Ih, tem um armão de sangue muito grande aqui Vamos Vamos ver esse caboclo Quem tava lutando e tal Tomou na jabiraca e morreu Esse aqui morreu como? Preso na gaiola Tá, não foi o Não foi o baú Pedra de forja sombria sim Hum Muito bom Apesar de que Eu não preciso mais pra essa arma Eu quero A pedra de forja sombria Dez Agora Meu bar Minha arma Por mais de dez Pra minha arma Top da galáxia Uma alavanca Deve abrir todas as celas É? Isso Muito bem Mas tem um negócio Bem aqui pra baixo Ah, aquela portinha Gente Um atalho Ai, que bom Ah, então vamos começar aqui, né Vamos começar do começo Da onde não começou Aqui, vamos entrar aqui nessas celas Então Pra pegar itens e pegar tudo Deve ter entradas secretas Também Com certeza Porque esse jogo gosta De fazer essas coisas, né Esses bichos são fortes Que eu não consigo matar Com um ataque simples Uma presa antiga Um escudo de pelourinho Nossa 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 Olha o tanto, gente Que tem ali Ele nem passa a explodir Lá perto dos outros Que aí matava todo mundo junto Isso Faz isso mesmo É isso que eu quero que você faça Muito bem Morram, seu nojento Você não vai me dar nenhum item Nessa área aqui Ah, sacanagem E o que de bom Que tem aqui Uma arma Uma chave de pedra É sempre bom Uma chave de pedra Principalmente Porque eu gastei duas Pra entrar aqui, né Do que tem pra cá Ah Hum O que será Que legal Que nós vamos encontrar Por aqui, hein Aqui Ixi Maria Ixi Maria, boys Duelista Frenético Vixe Esse aqui é frenético Chama o perfumista Bebe a manazinha Bebe Ixi Maria Ele tem um negoção Um machadão gigante Chama Ih, não vai dar tempo Vou morrer Vou levar na chaveira Isso, o perfumista Nossa, gente Esse perfumista é top demais Ele já chegou Já metendo um sarrafo No caboclo Cês viram? Vai, perfumista Toma tudo Que tem direito, mulher Toma tudo Vambora Coloca a arma em duas mãos Vamos dar um ataquezão nele Toma ali, nojento Toma ali Ah, ele não é tudo isso não Peraí, pera Calma muito Calma nessa hora Tô tá marrendo Morre, nojento Eu dei bastante dano nele Ganhei cinzas de cadáveres pútridos E aqui tem a saída E eu estou em Lynn Grave Tem um itemzinho aqui Uma regalia de eixo A das quantas Nossa, que legal Essas vistas lindas aqui, gente Que show de bola Ah, eu já vim aqui nesse lugar Lá embaixo Eu fiquei olhando aqui pra cima Será como que eu pego esses itens aqui? Legal, agora eu consegui pegar Vamos voltar Lá pra Kylid Vamos passar o pente fino Aqui em Kylid, hein Deixa eu matar essa planta, véia O que que ela dá? Eita, masqueira Nossa, ela deve dar um item muito bom Porque Olha o que ela faz Nossa, esse negócio surgindo aí Deve dar podridão escarlate No mínimo E aqui nessa área Tudo a tal da podridão escarlate Eu nunca vi desse jeito Tô dizendo, olha Me dá um item bom, hein Ah, uma flor venenosa Uma cabeça Não, eu queria mais coisa Eu não queria só isso, não Vamos lá naquelas ruinazinhas O que que tem pra cá? O que que temos aqui? Olha, tem uma entradinha secreta aqui Ih, ruínas do ponto da Paragem Nós vamos entrar aí, hein Que marrom desse caboclo aqui O que é isso? É um Camarão? Nossa, o tanto Eles se abaixam Esse caboclo aqui dá veneno, é? Nossa, é veneno Caramba Não, cachorro, sai Ô, meleca Não, tô me atrapalhando todinha com o torrent aqui Deixa eu descer do torrent Gente, eu não sentei na graça ainda Depois que eu matei aquele bicho lá Sai Ai Nossa, que vara fiada, meu filho do céu Gente do céu Esses caranguejos são, 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 são forte Chama o perfumista, chama Chama o perfumista Vai, vem perfumista Me ajuda aqui Me ajuda bem aqui, rapidinho Me ajuda aqui, rapidinho Deixa eu pegar o item aqui Enquanto isso Cabeça de ninguém Não, ia apunhar-me em duas mãos Tem que ser um ataquezão, gente Ligeiro Porque senão Deve ser esse Esse ferrão pegar a gente, meu amigo Tu é doido Forte pra caramba Não Para, nojento Ru Olha, ele dropou um item bom ali, hein Morra, nojento Ainda tem mais um Gente, é um monte Ainda tem um cachorro do caproto aqui Vai, perfumista O bicho tá do outro lado da parede aqui, gente Meu Deus do céu Morre, nojento Gente Que vucu-vucu, hein Aqui, nessa área Ele me dropou uma glaive de praga Tem um nojento aqui Sai, praga Eu, hein Sebo de podridão Ah, esse sebo é bom Ah, agora vamos entrar nessa Entradinha secretinha aqui Morte de túmulo, velho Ah, esses daqui são mais fracos do que aqueles que eu enfrentei Lá fora O problema é que eles são muitos, né Ui Que item bom que tem aqui, hein Que tem stand de bicho que guardando Esse stand de item Nossa, 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 nossa Eu vou pra vala Ai, meu Deus do céu Eu vou pra vala Tem tudo de ruim aqui Tem podridão Tem veneno Tem tudo, gente do céu Para, bicho nojento Nossa, é um monte Para, 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 para Para um tiquinho Eita, o caboclo do veneno ali Eu tenho que tacar ele Esse aqui fica dando cobertura pros outros E tem uma portinha bem ali, hein Eita, deve ter um item bom Meu Deus Para de pular em cima de mim Não acaba Ave Maria Acabou mesmo Uai, não tem nenhum item aqui, gente Ai, tem um vivo aqui ainda O bicho não presta nem pra dar runa, gente Não Só um tiquinho em vez de runa Eu tenho que entrar nessa porta aqui Eu tô com medo Eu acho que vai ser um boss Bem aqui Vou até pôr meu escudo Ai, é só um baúzinho Ai, que bom Lâmina da estrela cadente Não me lembro se eu já passei por aqui Ui Peraí Vamos lá Muita calma Nessa Nossa Forte para Dedeu Gente, ele é forte pra caramba Exame na alta Ritual da comunhão do dragão Ai, gente Tem um lugar de coisa pra vender aqui Que legal, gente Eu tava sem entender Pro que de acho que eu faço Questão de coração de dragão Que eu ganho Eu tenho nove coração de dragão Eu posso trocar por vários itens Ai, eu gostei disso aqui Gente Esse negócio aqui deve ser ótimo Pra usar com aquele selo da comunhão do dragão Que o Leo falou, né Gente do céu Vou comprar tudo Vou comprar tudo que eu tenho direito aqui Eita Tem um cavaleiro da noite ali Bora matar Eita Bora Simbora, torrentezinho Eu tô com a arma em duas mãos Tô Bora tentar matar Tomara que ele seja Ele seja fraco Ele não pode ser forte que nem o que eu enfrentei no último vídeo não, hein Vixe Maria Eles são tudo fortes, na verdade Mas ele deve me dropar um negócio muito bom Eu só não posso deixar ele me atacar Vai Vai Mas a minha arma também tá forte Eu dei uma alpada boa nela Vai, o cavalo dele vai cair Tá caxingando Ui Gente Nossa, ele tira um dano muito absurdo Com essa arma dele Tu é doido Calma, muita calma Nessa hora Só uma batidinha em vasa O cavalo dele vai cair Agora tu cai direito E tenta dar um ataquezão nele Isso Ui Eu tô com medo de morrer Morre E gente Dessa vez eu fui muito melhor Né Fui melhor Dessa vez, né Ele me deu 8.500 Alme O que? Cinza de guerra O voo da mariposa venenosa Eita Vou ter veneno agora, gente Pra colocar nas minhas armas Legal Gente O que que é aquilo ali? Gente Que negócio cabuloso é esse? É um bicho Nossa É um mini boys Eita Lasqueira Como assim Tem um mini boy aqui no meio Assim do nada? Eu posso chamar o perfumista Desce do cavalo Nossa senhora Eu vou morrer Não, 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 não Não me recuso a morrer Por congelamento Me recuso Eu tenho 38 mil almas Eu não posso perder isso, não De jeito, maneira De jeito nenhum Volto pra graça Volto pra graça Gasta tudo isso, minha filha Gente Ele é cabulosíssimo Deixa eu gastar essas almas aqui, gente Primeiro pra poder enfrentar ele Porque senão eu vou perder Eu não sei se eu enfrento ele em cima do torrent Eu acho que eu vou pra cima do torrent mesmo Que vai ser mais tranquilo Mas deixa eu usar os buffs aqui Bolo de congelamento Que vai atrasar o congelamento dele Já que ele é de gelo Vamos colocar fogo na arma Vou colocar Ih, ele já me viu, lascou Eu quero usar o arco da runa, meu irmão Pelo amor de Deus Pera aí Pera aí que eu quero usar o arco da runa Dá licença Cadê o arco da runa? Arco da runa Cadê o arco da runa? Ai, gente Eu não sei onde tá o arco da runa, não Ai, Jesus Cristo Cadê o torrent? Ai, gente Eu queria usar o arco da runa Nossa, que melequinha Tudo bem Nossa, mas ele é feio, né? Que bicho horrífico Usa-se Pô, gente Se fosse o arco da runa Ia ser mais rápido Pumba Tá fogo Pera aí, fogo Aproveita que tá quietinho Ah, eu achei que ia ser mais dano Ia dar Bebe Fica cheia do vigor Cheia da vida Fica cheia de tudo, minha filha Nossa Deixa eu tomar o bolozinho aqui de novo Bolo, bolo, bolozinho Bolo Nossa, minha vida Nossa, gente Eu tô concentrada Só ia ficar me curando E ele me batendo Ai, meu Deus do céu Tem bolinha de fogo? Gente, ele é forte demais Caramba, véi Minha gente Do céu Ele vai me dar meio O O fogo O gelo Ai, gente Eu tô atarentadinha Eu não tô sabendo nem o que eu tô fazendo aqui Pra falar bem a verdade pra vocês Eu quero tanto usar um arco da runa, gente Eu não equipei E aí o inventário tá Tá diferente E agora eu não acho o arco da runa Ai, meu Deus do céu Eu vou pra vala aqui Eu queria colocar o arco da runa Se eu sair daqui Se eu voltar Ele vai ficar com a vida cheia Não vai? Eu acho que vai Esse jogo faz isso Esse jogo é desse jeito mesmo Nossa Olha o capiroto Capiroto purinho, gente Cê tá doido Taca fogo Se cura Se cura muito, gente Ele é muito Tô feoso Tô é doido Ai, linda Dá até uma tosse aqui Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, gente Ele acabou Assim demais Tô é doido Vem torrent Não tem como eu chamar o torrent Só se eu usar a coisa aqui Tá, ele tá quase morrendo Mas eu também tô, gente Tem uma Uma coisadinha Minha gente do céu Que foi isso Ele me deu uma Ele me catou Com essa boca Arleia dele Gente Que bom Sinistro Cara Mantenha curadinha Minha filha Nossa Mas eu tô Tomando muito Me deu congelamento Melequito Como é que eu tiro O congelamento Merda Já era Ai, gente Que difícil, cara Droga Ai, gente Vamos deixar esse pássaro Fúnebre Pra depois Porque, gente Não dá pra ficar morrendo Pra esse bicho, não Minha filha Daqui a pouco Acorda E eu não posso Ficar perdendo tempo Aí, não Vamos entrar nessa portinha Bem aqui, ó O que será que tem Aqui pra adenha? Tem? Uma portinha aqui Entrada de Célia Pare na cabana Tá bom Vou parar aqui na cabana Ai, que susto Eu não tinha visto Esse bicho Tem uma mulher Aqui pra nós Conversarmos Bom Esse caboclo aqui Ele disse que eu tenho Que pegar uma agulha Pra ele Pra ele me poder Contar o segredo Pra eu entrar Nesse lugar aqui Que é alguma coisa Em troca Essa agulha aí Que eu tenho que procurar Não sei aonde No pântano Deve ser por onde Eu já passei, né O pântano de Aeonia Célia Célia Cidade da feitiçaria Ah, tem uns Feiticeiros Aqui, né Claro Que mais Tá nojento Sai Sai Ixi Maria Ixi Maria Tem um bicho Que voa Ixi Esse aqui Parece que é mais É, não Ele deve dar mais dano Com certeza Esse caboclo Ele fica batendo Na gente Se escondendo Ai Cadê? Falta um Tô escutando Um negocinho Brilhando Tô escutando Um negocinho Brilhando Ô praga Vixe Maria Menino Mas tu Tu acerta de longe Tá lá longe O caboclo Gente Fica me acertando Deixou de ser insuportável Aqui Gente Sai Nojento Véi Nossa Tudo da podre Dão escarlate Nessa Meleca Desse lugar Gente Eu vou morrer Ô Frenhinho Vou chamar o perfumista Aqui pra me ajudar Porque Eu 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 tô com paciência Não Eu não tô com paciência Eu já morri tanto Pra aquele pássaro Véi nojento Pelo amor de Deus Eu não consigo Passar por aqui Talvez seja por isso Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer a missão Lá do caboclo Procurar a agulha Pra ele Tem vários Lugazinhos Pra entrar aqui Só que eu não consigo Entrar Olha gente Tem uma semente Ali Tudo que eu tô Precisando no momento Ai tem uma escadinha Aqui Será que eu consigo Chegar lá de primeira Sem cair Que milagre Que milagre O perfumista Tá aqui junto Comigo Acender chama Valei meu O selo foi quebrado Na cidade Em algum lugar Bicho O selo é aquele negócio Ah gente É aquele negócio A porta lá Será Será que eu consigo Ir por cima A árvore Beleza Não morri ainda Isso é um grande avanço Viu Pra mim Morra Morra Que susto Perfumista Do céu Tu quer me matar Do coração Homem do céu Eu ia te atacar Tem vários itens Ali em cima Vamos catar tudo A gente batalha A distância É uma boa ideia Tem um bichinho ali Se eu chegar lá perto dele É certeza que ele vai correr Vai cair lá embaixo Será que dá um item bom? Ai gente Se eu pegar na árvore Ele é quente Eu sabia que ele ia sumir Ai gente Vou ter que pegar o arco Toma ali Toma ali Cinza de guerra Corte de pulo Bom que não precisa ir lá Pegar o item né Acendei Ah mas acendei Ok Será que tem mais alguma coisa Pra acender aqui? Não sei Pântano de aeônia É por aqui que eu vou encontrar A agulha Que o caboclo me falou Gente Com as cinzas Aqui de uns cachorros Véi Gente Esse cachorro Véi que tá podridão Ô pra água Gente eu vou procurar Vou procurar a agulha Que o homem falou Deixa eu procurar logo Essa agulha Pra esse homem Tá bem por aqui Em algum lugar Nesse pântano Aqui de aeônia Olha tem um bichinho Aqui gente Ai se eu ficar aqui Eu consigo Será? Deixa eu tentar Vem Onde eu fico? Tá bem aqui Tá onde é que ele vem? Arma venenosa Ué Mas eu nem matei nada Como é que eu ganhei já? Ele morreu Sozinho? Parece que morreu Porque eu não tô vendo Mais as patinhas dele Passando por aqui Ah então tá bom né Vamos de torrent Porque aqui Só dá podridão Será que é aqui Que vai ter a agulha do caboclo? Arco da Armona Arco da Armona é bom No pântano de aeônia Que tem a agulha do caboclo Lá vamos Vamos tentar encontrar Gente essa agulha Ô meu Jesus Ave Maria Que labuta gente Pra encontrar Essa chave Não podia ser mais fácil não Olha Tem um item aqui Será que é isso? Borboleta Ai não quero borboleta Eu quero a agulha Pérdida de Foz Sombria 4 Eu tô esperando assim Que eu encontre Em algum Tipo em algum lugar Assim Pegue o item né Será que é isso mesmo? Olha tem um bichinho aqui Ai meu Deus Vai Vai Mata Ganha o que? Ai ganhei Uma cinza de guerra Nossa mas tem um melee Que tu veio Peste ruim aqui Valei Mele forte Dá seu poderão Vixe Será que é ele Que vai me dar a coisa? Ai gente Mas tem muita coisa Aqui Nossa torrente Vem Eu preciso tomar O negócio da podridão Mas não consigo Tomar Com a mentira Que não tá equipado O negócio da podridão Ah não Tá de sacanagem Né jogo Tá de sacanagem Comigo né jogo Não equipeia O encantamento Lá gente Oh meu Deus Eita Esse bicho aqui é cabuloso Não tem que matar ele Mas Vou ter que descer do torrente Acho que vai ser mais fácil Descer Ai meu Deus do céu Ixi Ixi Vai Isso Toma Nojento Me dropa Poxa Pensei que tu ia me dropar O negócio que eu tô querendo Tô só podridão Tem outro caboclo aqui Gente Eita Comandante Oneio Vale E como assim Gente Tem um caboclo aqui No meio Ixi Chama 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 o perfumista Chama o perfumistão Chama Chama o perfumista Gente Tem uns caboclo Que ajuda ele ainda Olha que sacanagem Ele tem umas invocações Pra ajudar ele também Deixa eu matar as invocações primeiro Nossa ele é forte pra caramba Nossa ele é muito forte Tem que matar essas invocações aqui Que essas invocações Fica ajudando ele Vai perfumista Teste ele aí Teste ele aí perfumista Meu Deus eu tô morrendo já Tô morrendo pra desinvocação dele Não, 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 não Vai torrente Sai daqui Vai perfumista Teste ele aí Isso Matei a invocação As invocações tudo Agora vamos descer Vamos descer do cavalinho Vamos descer do cavalinho Ainda tem uma invocação ali Ai gente Ei, vamos usar Vamos usar a cinza de guerra Que o Messias falou Vamos usar Eu adoro stunar os boys Com essa cinza de guerra É muito bom gente Só que eu não consigo usar Porque demora um pouco Vai Não deu Ah não Não stunou não Não stunou não Eu vou acabar indo pra vala Tentando fazer essa estratégia aqui Ah não deu certo não Gente Vamos voltar pra nossa arma normal mesmo Ela não tá rolando Não tá stunando Eu não tô acertando o time Eu acho Uma esquivara A velha afiada Nojenta Ai gente O meu perfumista Ela se foi Agora lascou muito Trocar a minha filha Não Foi meu perfumista Ai que bom Foi o outro caboclo Que foi Estomate nojenta Gente Ele é forte pra caramba Porque eu não tô dando lá Esses danos nele Não Ai 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 Eu tô morrendo Meu Deus Perfumista Me ajuda Perfumista Me ajuda Acabou Nossa Eu não consigo Cara Dar uma coisa nele O stun O negócio Não para os ataques Nossa Recupera o HP Eu não tenho mais gente Eu não tenho mais Eu não tenho mais vida Eu não tenho mais nada Cara Eu não tenho mais nada Vou usar cru Gente Cura minha filha Cura muito Tá Vamos com muita cautela Então lasqueira Esse ataque aqui É muito forte Eita Eu tô com podridão Eita Ele dá podridão também Lógico né Eu tô num lugar Véi nojento Que só dá podridão É lógico Que ele vai me dar podridão Cura Cura mulher Ai gente Eu só fico me curando Tentando sobreviver Não consigo nem atacar ele direito Vai aproveita Que ele tá entertido Com o perfumista Ô melequinha Tu vem Ai gente Cura Eu vou morrer Cura Cura Gente ele é difícil pra caramba Cara Esses boys aqui Gente Eu achei que Como eu estaria Eu tô um pouco mais Eu tô bem mais forte Na verdade A minha arma né Mas esses boys aqui Vê eu tô passando mal pra eles Eles são fortes demais O perfumista Que tá me ajudando aqui Ai gente Eu tô perdendo tempo aqui Vai Ai gente Sai de perto Sai de perto Ele vai jogar um encantamento Muito louco Vai Vai perfumista Gente o perfumista Zinho viu Ô gente Ele tá indo pra dentro Um lugar de podridão Eu não quero ir pra aí Não Toma ali nojento Véi Toma ali mais um Ai 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 Mas que Drogo As invocações dele Voltou tudo Puxa vida Bem na hora Que ele tá Quase morrendo Será que eu consigo Pegar no stealth Ai Podia né Tô bem ali ó E se ele for pra luta Junto Ele vai me atrapalhar Merda Vai Pelo menos Ele para o ataque Quando eu bato nele Ai sai 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 Podridão Oh meu Meu Deus Do céu Essa podridão É um saco Viu Não consigo pegar Ali um stealth Gente Ai Tô curiosa Pra saber Bem ali ó Eu vou devagarinho 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 Sem Dá um Melequinto Véi Tá chamando Ah Quando ele faz isso aí Ele chama as invocações Não Ai eu não tinha Carapé sempre Carapé sempre cheio Tá achando que vai ser Vai ser melhor Ficar no chão Me esquivando dele Gente ele é difícil Demais Cara Como é que eu vou matar Esse bicho Gente Eu tenho que aproveitar e ir batendo Enquanto ele tá Enquanto ele tá em testigo Com o perfumista Ali ó Nossa O que ele vai fazer Segura o perfumista Isso Escreveu pra esquerda Isso Ai gente Tô pegando o time dele Sai 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 Que é da podidão escarlate Vem ali Isso Garota Muito bem Isso Muito bem É só ir rodando nele Nossa Ele vai chamar os capirotos Aproveita Dá um ataquezão Aproveita Ele chamou os caboclo Gente Nossa Eu tenho que correr De ladinho Pra esquerda Gente Não Não Sai Calma 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 Nessa hora Eu chamo o torrent Ele tá quase morrendo Vamos só matar os capirotos Véi aqui Que ajuda ele Desmarca Que fica melhor Gente Essa trilha sonora É sinistra Cara Gente O meu perfumista Ainda tá vivo Nossa Como eu tô gostando Desse perfumista Gente Esse comandante Oneio É do capiroto O bicho Difícil Gente Quando ele tá quase morrendo Ele chama As invocações dele Ai gente Agora é só nós dois Só nós dois Porque morreu todo mundo Ai gente Ui calma 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 Ai gente Não sei Que bom Que bom Boa agulha Assim é difícil Hein gente Meu Deus do céu No dia seguinte Voltei Mas agora Voltei preparada Fiz um post Lá na comunidade E a galera Acomendou pra mim Usar coisas sagradas Pro primeiro teste Vou usar aqui Um potinho Um potinho De água benta Fiz três Vou usar também Essa espada larga Sagrada aqui Com a Cisa de guerra Lâmina sagrada Que foi uma dica Do Kogu E não vou usar o torrent Que o Elton disse Que não era pra usar o torrent Que é muito mais difícil Usando o torrent Então vamos lá Vou ativar aqui É assim que usa Tô testando Gente Gente eu vou usar Um coisa também Um Como é que é o nome Um negócio que eu esqueço Um arco da runa E eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Uma bolinha Daquelas De fazer O Aqui Tá Vamos lá Ai meu Deus do céu Será que vai funcionar Gente Ai gente Eu tô morrendo de medo Cara Eu não vou conseguir Chegar perto dele Meu Deus Já vou morrer Já vou morrer Já vou morrer Ele aqui Pachou Que praga Pelo amor de Deus Cara Será Esnojento Eita luta Vamos para a estratégia Que o Elton Falou Ele disse pra mim Pegar a cinza de guerra Cão de caça E é esse nojento Bem aqui ó Que me dá essa cinza de guerra Me falaram gente Nos comentários No vídeo anterior Eu enfrentei um bicho Desse aqui Me falaram que Sem enfrentar Sem ser no torrent É mais fácil Vou testar aqui Vê se é mesmo Eu acho que eu vou Me lascar Mas tudo bem Vamos lá Vamos tentar enfrentar ele Sem ser no torrent Pra ver se vai rolar Eu não sei se eu uso escudo Acho que eu vou usar escudo Né Por que não Vem bicho Vem Me dá essa cinza de guerra Pra matar aquele Passarinho do capiroto Vem fi Vem Aí ele vem mesmo Vem Com muita cautela Isso Muito bem Vamos ficar sempre Do lado oposto Da arma dele Tudo bem Tá tudo sob controle Ai gente Eu tento me controlar Caramba esse bicho Tão Gente essa trilha sonora Eita Eu acho que dá Pra me dar Ataquezão Tá não Mas tipo Ai 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 Bugou Dá pra me dar Ataque mais forte Gente Eu tô dando Ataque fraco Toma ali Gente Embaixo do cavalo Sem ser no torrent É mais fácil mesmo Cara É bem mais fácil Fica do lado de cá Isso Toma ali Toma ali Eu quero que ele Caia do cavalo Caia do cavalo Isso Toma ali Cai Ai Melequento Não 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 Pera ai Calma ai Espera um pouquinho Espelotiquinho Espelotiquinho Tago Agora ele zangou Comigo Praga ruim Então gente Eu agradeço muito Quem já é inscrito No canal Participa Deixa o like Deixa aquele comentário Top Muito obrigado Viu Se você não é inscrito ainda Faça parte do time Faça parte do time Gente Ai Eu aguento mais Você me deu um ataque Eu longe Meu Deus Calma Recupera Morre Nojento Toma Chupa essa manga Sua fraga Ruim Cadê o negócio Que eu tô querendo Ai gente Cinza da guerra Passo do cão de casa Eu espero Muitíssimo Que vale a pena Vamos matar aquele Passarinho Capiroto Nojento Vamos lá Essa cinza de guerra É pra deixar a gente Rapidão Que nem o flash Sabe Tipo Não Meleca Não tô sabendo usar Gente Eu tenho que me acostumar Pera aí Pena que essa espada Ela é fraca A espada Ai Melequido Peixe ruim Mas que praga Não para Não vai parar Enquanto me matar Cara Que bicho Nojento Gente Eu já perdi todas as esperanças Sinceramente Meu Deus Meu Deus Do céu Que Bicho Ah Piroto Que Bicho Nojento Cara Cadê o potinho sagrado Deixa eu jogar nele Pra ver se presta Desculpa o palavrão Gente Mas tirou pra caramba Vi Que tono absurdo Esse potinho Deu Você tá maluco Despergicei um pote É só o que eu tenho É esse pote Gente Gente Mas a cinza de que Aqui é bom Com convenhamos Tá Com convenhamos Que ele quase não consegue Me pegar Gente Que cinza de que Tudo aqui é bom Tudo que você disser Aqui é bom Tudo Só preciso aprender a usar Gente do céu Três Dois potinhos Tirou aquilo tudo Eu quero Preciso de mais potinhos Eu só preciso De mais potinhos É só isso Que eu preciso Porque a minha arma Não tira nada Picada 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 Caraca Que ele vai fazer Agora ele virou Capiroto Capiroto de verdade Meu Deus O que aconteceu Inemigo derrubado Yes Eu não sei o que aconteceu Gente O que aconteceu Mas eu não matei Eu vou ter que rever no vídeo O importante é o que interessa Tá morto Atiçador da morte Que eu ganhei aqui Ganhei quantas almas Ah Só 15 mil Ah show Ai eu dei ruim Por amor de Deus Mas digam aí nos comentários O que vocês acham que aconteceu Ou se isso já aconteceu Com vocês Meu Deus Cara Mas tudo bem Conseguimos derrotar um inimigo Que deu mais trabalho Aqui nesse vídeo Tá Yes Muito obrigada Pelas dicas Gente Até o próximo vídeo Um super beijo Tchau Tchau